Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei para uma prima minha e falei para ela, olha, eu sou mulher. Ela falou assim, não, mulher você não é. Porque isso é uma maldição, é um demônio. Uma crítica aos preconceitos mais enraizados na nossa sociedade. Eu me lembro de passar ferro, por exemplo, no cabelo delas, quantas vezes já não queimava a testa assim. O fato de eu ser quem eu sou, essa mulher travesti, essa mulher transexual, eu não sou bem vista. Ela sempre falou isso para mim, fala como homem. Esses estereótipos de masculinidade, isso não fazia parte de mim assim. Desiguais. Série de documentários dividida em 5 episódios. Na madrugada de sexta para sábado, sempre à meia-noite e meia.